Marco, o... Caraca, acabou de chegar uma notícia bombástica, cara. Conta aí. Caceta. Petrobras anuncia a redução de 0,12 no litro de gasolina a partir de sábado e diesel vai aumentar a 0,25 na refinaria a partir de sábado. O preço médio da gasolina na refinaria será de 2,81 e diesel será de 4,05. Então a gasolina, ela cai. Ela cai. Bom para a inflação. E não acontece nada, né? Cai naquelas, né? Só cai na número lá, né? Na refinaria. Quando sobe, sobe no... Sobe alavancado ali. Sobe potencializado, né? Mas quando cai, não cai nada. É. O Felipe, o que você ganhou, Felipe? A gente vai fazer um evento 100% independente. Chama-se o Wealth Meeting aqui em São Paulo. O ingresso para o nosso evento. Dia 26. Dia 26 na Casa Trafô. Com 5, 6 painéis sobre investimento em ações, macroeconomia, tecnologia, marketing digital. Com grandes palestrantes. Wealth Meeting dia 26 do 10 aqui em São Paulo. O ingresso tem valor de 390 reais. Então você acabou de ganhar o ingresso com valor de 390 reais. Beleza? É. Então, esse é o seu presente. O... Então, até falando aqui de Petrobras, até fazendo... Você ia perguntar de algum case ou não? Não, pode falar de Petrobras mesmo aí. Você ia falar de um... Você acha que é roubada ou vale? Porque, assim... O que eu vejo, né? Até eu coloquei no Twitter. O pessoal relembrou uns Twitter, né? O pessoal começou a me xingar, né? É. O pessoal vai recapitulando os Twitter antigos, né? Mas o que acontece? A Petrobras sempre foi barata. Sempre foi barata. Em termos de... Quando a gente fala barata, a gente tem que ter uma referência. A gente está falando aqui de múltiplos, né? Preço sobre lucro, EV bit, sempre foi barata. Só que... Até eu coloquei um Twitter lá atrás e acho que teve um perfil. Estou tentando lembrar quem que recapitulou esse Twitter. Pessoal, com todos os gestores que eu conversei aqui na... Conversava ali no primeiro semestre de 2023, desse ano, nenhum gestor tinha Petrobras. Tem sempre esse preconceito. Ah, mas a empresa estatal, esse novo governo e tal. Eu concordo, eu respeito. E sempre foi minha provocação nas redes sociais, pessoal. Mas uma coisa é você ter a sua preferência política. Outra coisa, o Luan fala, Saravari, como que a gente vai ganhar dinheiro? Quero saber se vai agradar político A ou B. Eu quero saber de ganhar dinheiro, né? Então é esse recado que a gente tem em Petrobras. Pessoal, nesse momento, exato momento, as ações da Petrobras estão subindo 100% nesse ano. Tanto a preferencial como a ordinária. E aí, agora a gente vai responder. Será que tem mais upside? Será que tem mais potencial? É isso que a gente vai responder agora, né? Então tirem um pouco do viés político, né? Senão vocês vão deixar muito dinheiro na mesa. Para qualquer lado, né? Então tome muito cuidado com o viés político. O que aconteceu com o Petrobras, tá? E com todas as empresas aqui de... Pausei aqui. O Felipe falou que vai sim. Sou um de Jundiaí, pertinho de São Paulo. Maravilha, Felipe. Estamos te esperando lá. Depois me chama pelo Instagram que eu te passo o link. Então o que acontece? Petrobras, a companhia hoje... Até uma pergunta que o pessoal me fala. Marcos, já subiu 100%. Até, inclusive, fazer uma curiosidade aqui. Vamos ver quem acerta essa pergunta. Mas sem valer ingresso, né? O ingresso é só pelo like. Mas quem acerta essa? Vou fazer a pergunta para o Luan. Você acha que a Petrobras subiu mais no grande ciclo das commodities entre 2002 e 2008? Ou será que a Petrobras subiu mais entre 2016 e 2023? Que a gente teve pandemia, não tivemos nenhum grande ciclo da commodity. Em que período que a Petrobras subiu mais? E eu acho que é agora, né, Marcos? Exatamente. Eu acho que é agora porque também... Foi uma série de fatores, né? A Petrobras estava muito barata. Exato. Por conta do viés político também, porque todo mundo sabe o que aconteceu com ela antigamente, né? Pô, da época da Dilma ali, foi um fracasso, né? Chegou a 4 reais ali a... Exatamente. A Petrobras. E muita gente ficou com medo. Tentaram se esforçar em quebrar ela, não conseguiram, mas... O Brasil, né? É o que eu falo, pessoal. Chegou perto. É o que eu falo, pessoal. Eu falo, meu, o Brasil só não quebra porque é um povo muito trabalhador, meu. E essas empresas aí, Petrobras, Vale... Por mais que tenha ainda interferência governamental, são empresas que sempre vão lucrar, né? É, é. Eu acho que é muito difícil. Mas é... Na questão da Petrobras, o pessoal fica com medo, né, Marcos? Fica receoso de risco político. Exatamente. Ó, o Léo Ferreira, confesso que tem medo de investir. Não, Léo, não precisa ter medo, não. E aí, se você tem medo, vai nas opções, vai no derivativo, compra uma opçãozinha ali, monta uma estrutura e taca-lhe pau. Mas tá certo. Dependendo da janela que você pega, a 2002 a 2008 ali, lógico, depende do dia, do mês, enfim, tô fazendo números, grandes números aqui, subiu cerca de mil por cento, né? Um pouco menos. Nessa pernada agora, 2016 até 2023, subiu dois mil por cento. Então, a primeira resposta que eu dou pra todo mundo é o seguinte. Ah, Marcos, não dá pra ganhar dinheiro na bolsa. Dá pra ganhar dinheiro na bolsa. Ah, segundo, não dá pra ganhar dinheiro com estatal. Sim, dá pra ganhar dinheiro com estatal. Terceiro, ah, o Ibovespa não bate o CDI. Não, o que não bate o CDI é o Ibovespa em alguns anos. Mas é a sua carteira. Pô, subiu mil por cento, agora subiu dois mil por cento. Será que o CDI não subiu dois mil por cento? Então, é a seleção do seu ativo. Aí, a pergunta que me fazem, a Petrobras tá cara? Depende, lógico, de diversos cenários. Porque eu vou falar aqui, aí vocês vão me lembrar. Ah, Marcos, a ação caiu, a ação subiu. Depende de diversos cenários. Mas se a gente trabalhar, considerar esse cenário tudo mais constante, né? Que não vamos ter nenhuma recessão nos Estados Unidos, a curva de juros nos Estados Unidos pode ser que feche um pouco, enfim. Que o petróleo se mantenha nesse patamar de 90, 95 dólares agora. Agora, a gente tá estimando, eu tô estimando, que a companhia, a Petrobras tá sendo negociada mais ou menos a três vezes, entre três vezes, até um pouco abaixo, EVbitda. Que não é um múltiplo caro pra Petrobras. Mas é a pergunta que sempre me fazem. O grande diferencial da Petrobras é o dividendo. Tem sido o dividendo nesses últimos anos, com essa nova gestão. E a atual gestão também não alterou. Até reduziu um pouco o dividendo, mas não alterou drasticamente. Se eu fizer uma projeção de dividendo pra 2024, o meu cenário base, na verdade, o meu cenário otimista, ele tá virando cenário base. Eu tinha uma projeção há dois meses atrás, que a Petrobras poderia entregar no cenário conservador 10% de dividend yield pra 2024 e no cenário otimista 17% de dividend yield. Hoje, o meu cenário base já tá virando 14, 15% de dividend yield. Por que isso? Porque a companhia vai gerar mais caixa. A metodologia dela é um percentual da geração de caixa e isso vai gerar dividendo. Então, mesmo o papel subindo, o dividend yield tá maior e o preço da ação tá menor. Ah, Marco, como assim a preço da ação? Exatamente. Antes ela era negociada a 4 vezes EV e EBITDA, agora tá sendo negociada a menos de 3 vezes EBITDA. Então, ela está mais barata. Ela está subindo e está mais barata. A projeção de múltiplo dela, hoje, é menor, trabalhando com esses fatores. É lógico que tem exagero no mercado, falando que o petróleo vai pra 120, 150. Pode acontecer? Pode. Mas o petróleo a 120, 150, ele é ruim pra todo mundo, né? O mundo inteiro não quer nem o PEP que é petróleo a 150 dólares. Por quê? Porque se é 150 dólares, o mundo entra em recessão. A demanda cai. Começa a entrar produtor marginal, que tem custo muito ruim nos Estados Unidos. Então, é ruim petróleo a 150 dólares. Mas se ficar 90, 95, é muito bom, né? Inclusive, pra temporada de balanço, pessoal, tenham ações do setor de petróleo na sua carteira. Tem a Petrobras, PetroRio, outras ações. Essas empresas vão gerar muito caixa, né? E vai vir muita geração de caixa. Aí a gente começa a questionar, pô, o que vai fazer com tanto caixa? A Petrobras distribui dividendos. A PetroRio pode comprar alguém, pode fazer novos investimentos, enfim. A PetroRio, futuramente, pode até virar uma empresa de dividendos, né? Por que não? Porque ela vai ficar tão desalavancada. Então, deixa no radar as ações do setor de petróleo, né? Então, você acha que, resumindo aí, Petrobras é compra, é radar ainda? Eu acho que, na dúvida, pessoal, tenha ações do setor de petróleo na sua carteira. Não necessariamente Petrobras, pode ser uma Prio da vida. Você pode ter Prio e 3R. Você pode ter Prio, 3R e Petrobras. Você pode ter Petrobras e Prio. Pessoal, o grande recado é, nesse ano de 2023, tenha ação de petróleo no seu portfólio. Que seja 5%, 10%, 50%. Você já estava vendo a carteira de um cliente, esses dias, hoje, particularmente, que estava com 45% de petróleo, entre Petrobras e PetroRio. Eu falei, pô, aí já estamos exagerando um pouco. Ele tinha 10 papéis, 15 papéis, só que 25% de Petrobras, mais uns 15% de Prio. Eu falei, pô, aí já é um pouco de exagero. Vamos falar de outros cases aqui para vocês, pessoal. Mas deixa eu só para terminar aqui o setor, depois a gente passa para outros cases, outros setores aqui, pessoal. Eu fiz uma continha, até coloquei lá no meu Instagram esse vídeo, mas como o Instagram é muito rápido, fica muito simples. Mas olha a continha que eu fiz, pessoal. Dá uma olhada nessa conta, e aí depois vocês vão me dizer se vocês não querem ser acionista de Prio. E eu não estou falando se a ação vai subir ou se vai cair amanhã, mas dá uma olhada nisso, nessa conta. O EBITDA da Prio em 2023 tem uma projeção, isso em dólar, porque a Prio entrega tudo em dólar. Então esquece quem fala que dólar, enfim, não tem nada a ver com dólar. A companhia vai entregar, provavelmente a projeção dos analistas, a minha projeção fica em torno de 1,5 bilhão de reais de dólar, desculpa, de EBITDA para esse ano. Se for super otimista, ela entrega 1,7 ali, tá? Eu fiz uma simulação que está lá no Instagram, um vídeo, né? Não sei se todo mundo entendeu, então o pessoal me cobre, me fala, pô, me explica melhor isso aqui, esse ponto e tal. E aí, o que eu coloquei nesse vídeo? Eu falei o seguinte, ó, se eu trabalhar com a produção, com expansão da produção da Prio, de acordo com o que ela está estimando, em torno ali de 20%, ela acabou de bater 102 mil barris por dia, né? Mas se for para a média de 2024, for 120, 130, tá? Pode ser mais do que isso. E o petróleo for para 90 dólares, a média do petróleo for de 90 dólares em 2024, esse EBITDA da Prio, ele caminha para superior a 3 bilhões de dólares. Ou seja, eu estou comprando uma empresa que vai girar muito caixa, que vai beneficiar de toda essa confusão que a gente está vivendo, e que simplesmente o EBITDA pode mais do que dobrar em 2024. Pô, será que não é uma empresa que eu quero ser sócio? Com certeza, né? Com medo de toda essa confusão. Sou bobo? Não, eu quero uma empresa aí que... O pessoal sempre olha esses cases aqui malucos, né? Pessoal, tem case maluco que está no processo de turnaround ainda. Pode multiplicar por 10, pode. Mas ainda está no processo ainda de queima de caixa, né? Então, eu sempre falo, entenda não só os cases, mas entenda o seu portfólio, né? Sim, verdade. O pessoal só quer saber aqui quando eu falo de uma ação que vai subir por 10, nos próximos 10 anos. Tem, né? Mas depende de turnaround, de entrega, de resultado. A Prio, não. Ela vai entregar uma geração de caixa absurda. A provocação que eu fiz na internet, assim, acho que no Twitter, assim, a minha dúvida é, eu não sei se ela vai girar muito caixa ou se vai girar um absurdo de caixa. Essa é a luta. E esse tipo de empresa que eu quero ser sócio, né? Se você olhar a Prio nos últimos... Eu estou com Prio desde 2018, né? Está dando 2 mil por cento também. Ô, louco. Em Prio. Prio, às vezes, eu aumento a posição, diminuo, mas nunca vendi Prio, né? Mas sempre tem alguma coisa lá. Sempre tem em Prio. Sempre tive em Prio. Ah, mas o petróleo... A Prio está lá. Está parada. Às vezes, ela vai aumentando a posição sozinha, né? Então, o pessoal perguntou assim, Marco, você tem Petro? Eu tenho Petro. Só que ela, sozinha, ela está aumentando a posição, né? Porque o resto está caindo e ela está subindo, ela vai aumentando a posição no portfólio, né? Então, às vezes, você tem que dar uma diminuída no portfólio. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.